Bom dia, oito minutos para as nove da manhã, está no ar O Homem que Mordeu o Cão. Numa oferta Home's Place, 17 anos, igual a 17 euros de mensalidade. Visite um clube e saiba mais. Título deste episódio, Onde estão as rapidinhas de escritório de Antenho. Tinha este título tão bonito para o Ricardo e ele, infelizmente, teve de sair. Porque ele é um grande adepto da palavra Antenho. Antenho, sim, sim. O Homem que Mordeu o Cão. Pessoal, há dias que eu ando a prometer que conto aqui a história sobre a mulher que depois de sair de coma após um acidente transformou-se numa dominatrix e ficou fã de cabedais e de árvores gastadas nas nádegas de outras pessoas. É hoje, é hoje. Essa senhora agora quer que o Estado americano lhe pague 4 milhões. Eu cheguei à conclusão que a razão por que não contei isso ainda é porque, raios, porque não há muito mais de interessante a dizer para além do que eu já disse. Ela acordou com vontade de ser dominatrix, montou um negócio, mas há um lado nela que não gosta daquilo e agora quer ser analisada. Por isso, olha, vamos andar para a frente. Temos de ser fortes e deixar para trás a dominatrix. E veio o Antenho? Agora veio o Antenho, sim. Esta era de câmaras ao alcance de toda a gente, aliadas à loucura das redes sociais, faz com que bonitas tradições do passado, como a rapidinha clandestina no escritório, estejam em risco de acabar. Disseste bonitas tradições do passado. A rapidinha clandestina no escritório. Falam-nos sobre isso. Dá-me só um instante porque me parece que a minha máquina bloqueou. Ah, não posso crer. E sendo assim... Foi o homem que mordeu o cão, bom dia. Foi o homem que mordeu o cão, bom dia. É a bateria? Não, não, não. Não está a acontecer nada. Tive aqui um pequeno sarilho. E foi mesmo agora... Porque tem estado a funcionar, mas foi mesmo agora que eu estou a fazer a edição do Homem que mordeu o cão, a maquineta bloqueou. Então, mas podes ler até onde está. Posso ler. Então vou fazer isso. Legal, mas exatamente... Vou fazer isso. Bom, esta era de câmaras ao alcance de toda a gente, aliadas à loucura das redes sociais, faz com que bonitas tradições do passado, com uma rapidinha clandestina no escritório, estejam em risco de acabar. Eu devo dizer que em toda a minha vida nunca vivi as emoções de uma situação destas. Não. E há muitos anos eu trabalhei num sítio onde ficava sozinho toda a madrugada. Quando era estagiário radiofónico, Pedro Ribeiro trabalhou no mesmo sítio. Sim, sim. Também passei lá muitas madrugadas, nunca aconteceu nada. Era todo um andar para um indivíduo sozinho. Sim, sim. Eu podia ter feito malandrizes, mas a questão era, quem queria fazer malandrizes comigo? Ninguém. Apenas uma mulher. E está na altura de revelar o seu nome. O nome desta mulher com quem eu podia ter feito malandrizes noite fora, nos meus verdes anjos de sagiário, é... E tenho o computador bloqueado. Ah, com mil raios. Portanto, agora o que vai acontecer... Com mil raios. O que vai acontecer é porque o nome é incrível. O que vai acontecer... E eu não me lembro. O que vai acontecer é... Lembro-se, senhor. Tu não o queres revelar agora. Seu vantagem... Não, mas hoje vai ser revelado. Hoje vai ser revelado. Mas não vai poder ser agora, a não ser que eu, obviamente, mande isto abaixo, não é? Neste momento... Mas o que é que aparece no ecrã? Aparece o documento parado. E não consegues mover-o? Não, 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 não. Mandei neste momento abaixo. São coisas que acontecem, pronto. Estamos a aguardar. Também vivi isso nessas madrugadas e, de facto, o espaço em si convidava. Convidava, sim, sim, convidava. A questão é, não aparecia ninguém lá. Pois é, mas estavas para que aparecesse assim, tipo, de repente... Não sei, qualquer coisa, não é? A pessoa estava ali e a vista até era bonita para a Foz do Tejo e tudo. É isso, é isso. E não acontecia nada. É isso. Bom, estou a introduzir a minha palavra passe, neste momento. Mas é uma passe L-123, ou não? E... E é isso não quando, senhoras e senhores... As pessoas estão a sofrer nos carros. As pessoas estão... Vamos continuar, dentro de instantes, esta edição. Assim que... Realmente... Estás a abrir o programa de texto. Estou a abrir o programa de texto. E à procura da edição em si. Penso que terei perdido a edição. Não é essa, não é essa. Espera aí. Esta é de 29 de 1. Esta é de 29 de 1. Que dia é hoje? 5 de 2. 5, 5 de 2. 5 de 2. E... Parece-me que... Não gravaste? Amanhã já faz um mês de dia de reis. Queria só dizer isso. Sim. Parece-me que não, que ainda não tinha gravado. E não consegui dizer o estupendo recente. Consigo, mas se calhar o melhor é deixarmos para a 2ª edição. Porque estamos a gastar muito tempo às pessoas. As pessoas gostam disto. Gostam disto, acham-me. Então deixa-me ver o que é que tu pode fazer. As pessoas identificam-se quem é que nunca te reunificou o santo momento. Claro que sim. Pois eu não sei bem o que é que é de fazer. Porque vejo aqui várias datas. Este é de 30 de 1, não é? Depois a partir daqui é tudo muito... Espera, espera. A bateria está com pouca... Liga a bateria. Pois está, pois está. Isto são minutos... São minutos preciosos de rádio. Sério? Que dia é hoje? 5. É dia 5. Depois não me aparece aqui nada de dia 5. Talvez eu devesse ter gravado o... Ah, com o meu melhor direito. Pronto, eu agora, o que se passa é que eu estou muito, muito irritado. Mas no entanto estou a aparentar uma calma tremenda. Uma calma, é verdade. Uma pacatez. Uma pacatez, sim. Claro que sim. Porque na verdade a minha vontade era de me despir e desatar aqui aos gritos e amanear pelas paredes acima. No entanto, reparem como eu estou muito melhor ao nível da gestão, da chamada gestão da raiva. Que era uma coisa que... Que os cães gostavam de ter-te, muitas vezes. Era, era, e não conseguem. Infelizmente eles não conseguem. Olha, vai lá fora gritar. Tá, eu se calhar vou lá fora gritar. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Mas leva um casaco. Não, eu se calhar vou só aqui ao corredor. Ah, sim, vai lá fora. Então vai lá, vai lá. Vai lá fora gritar. Vai lá. Vai lá fora gritar. Vai lá. Vai lá gritar. Abra a porta. Pode gritar. Não posso gritar, não é? Pode, pode. Estás melhor? Estou muito melhor. Estou muito melhor.